Marcos Magé é lá! Hoje eu não tô me sentindo tão conectado. Ah, se conecta, querido. Pega a senha do wi-fi. Ou então, acesso pro pessoal. Quer acesso pro pessoal? Tudo aqui agora. Não é esse tipo de conexão, cara. Tô falando de uma coisa de chacra. Botar o pé no chão, firmar na terra. Eu tô com o pé no chão. Eu sou espiritualizado, meu bem. Eu vou direto pra Piracuca. Que Piracuca? Tá por fora. Quer ver? Vem aqui conhecer, então, Piracuca. Coloca aí pra gente. Bate, bote, tambor. Quero tiki-tiki. Faça música. Tantos problemas no mundo. O que fazer? Já sei. Eu preciso tomar uma atitude. Eu, enquanto mulher branca e privilegiada, preciso de além na minha luta. Já vai, senhora. Aqui em Piracuca, eu posso ser quem eu realmente sou. Minas, larguei o balé. Tô fazendo dança afro. Hã? Tô fazendo errado? Essa já é a minha última ação do dia. E eu já tô vendo a mudança acontecer. Ah, agora sim. Essa Piracuca eu conheço. É uma boa tentativa sua. Mas para pra pensar aqui. Será que isso não existe só no universo dela? Cara, Rafa, eu acho que Piracuca, assim, existe em mim. Existe dentro de você. Piracuca tá em todo lugar. Eu acho que é isso, sacou? Então vamos começar aqui se conectando aí, você, de verdade? Vamos, vamos. Porque a gente pode parar até no universo delas. Mas como seria isso, assim? Dá as mãos, encosta aqui. É verdade. Você não tá querendo me beijar, não, né, Rafa? Beijar, Marquim. Pelo amor de Deus, pra fazer um tubo, um canal pra chegar lá, cara. De nada, um romance, assim, na TV. Isso é o Terceiro Olho. O Terceiro Olho tá gritando, querido. Tá ótimo. Nem você, intervido. No Terceiro Olho tá osberto. É melhor a gente parar direto em Piracuca. Vamos lá, que delícia. Então vamos lá. Tina, espera a gente. Eu te mando um tubo, garoto. Ai, aqui, gente. Aperta aí. Oi? Adoro a sua voz, hein. São os meninos aqui do programa. Ah, tá bom. Pode subir. Tem que suar. Tem que mandar. Vamos lá. Você tá chegando. Tá tudo aqui. Oi. Ih, gente. Desculpa, apartamento errado. Perdão, vamos sair daqui. Você erradou. Eu tava marcando só. Desculpa. Sai do story, cara. Não fala nada demais, eu tô filmando. Mas a voz não era dela? A voz era dela. O apartamento era 303, não era? Vamos tocar de novo, então. Vamos ver qual é. Vai ser. Agora é ela. Eu tava falando. A gente parecia que tava tocando apartamento errado, mas agora a gente acertou. Não, era com medo. Pode entrar. Nossa, gente, tem uma coisa que eu preciso desabafar. A voz de Tina lá no interfone do vídeo deixou todo arrepiado. Só que a gente chegou, abriu e não era Tina. Agora é a cara de Tina, mas sem voz de Tina. Não é golpe isso, não. Não é golpe. É golpe. Oi, gente. O que é isso, gente? A cara e a voz. Vocês vão chamar a gente pra entrar, de repente? Por favor. A gente fala com vocês ou com você? Com vocês. Com vocês. Oi, gente. Que alegria receber vocês na minha casa. Vem. Não repara na bagunça. Oh, yeah. Gente, a minha prima voltou de Nova York. Ela tá mais insuportável do que nunca. A vida não é sobre ter. A vida é sobre let it go, you know. Eu não preciso de uma casa. Quando entrei aqui pela primeira vez, eu tive certeza que era aqui que eu tinha que morar. A antiga moradora pariu dois bebês nessa banheira. É um terreno muito fértil. Por isso que eu uso aqui como meu espaço criativo. Música